E olha, por falar em abandono, muitos moradores de Arasatuba estão sem um local adequado, sabe pra quê? Pra fazer exercícios, pessoal. É que as academias ao ar livre, espalhadas por toda a cidade, estão em condições precárias. A gente já tinha denunciado esse problema aqui há mais de um ano, mas nesse tempo a situação só piorou e eu fui conferir de perto. Essas são imagens de um ano atrás. Como a gente pode ver, esses são espaços públicos que têm academias ao ar livre. Locais que estão abandonados e deteriorados em Arasatuba. Uma reclamação antiga que novamente volta à tona. É péssimo, tá tudo destruído. Você vê que não dá pra fazer mais exercícios nos equipamentos. Não tem pedal, não tem o suporte pra levantar. Banco, né, tudo de madeira, tudo quebrado, tudo... não tem nem condições, né, da gente fazer exercício. Atualmente a cidade tem 30 academias deste porte espalhadas por vários bairros. Mas muitas delas têm problemas ou algo faltando. O SBT fez um giro e registrou mais uma vez alguns flagrantes da destruição. Neste ponto, na zona norte de Arasatuba, o abandono é visível. A academia saiu de cena e deu lugar a entulho e mais entulho. Já nesta praça, na zona leste da cidade, é pedal quebrado, falta de barras de apoio e madeira. Bom, e a nossa equipe veio pra outro ponto da cidade pra conferir o estado dos equipamentos. E chegando aqui, a gente encontra a mesma situação de abandono. Olha só, aqui na estação Barras Paralelas, a gente vê que os obstáculos estão quebrados, fora do lugar. Mas aqui pra frente, a gente encontra também um outro problema. A placa que deveria indicar o exercício e como fazer está simplesmente jogada no chão, toda rasurada. Aqui também faltam barras de apoio pra pessoa poder colocar a mão. E aqui nesse equipamento, que seria uma escada pra subir e descer, a pessoa não consegue terminar o exercício simplesmente porque faltam muitos degraus. Com toda essa situação, muita gente tem deixado de usar o local e tem recorrido a outros meios pra se exercitar. Eu teria que tomar a providência, né? Arrumar certinho, aí fica bom. É um descaso, né? Porque a pessoa vem e procura fazer seus exercícios pra ir numa academia, ver o horário que tem livre pra frequentar. E muitas vezes não pode por falta dos equipamentos que não estão em bom estado. O péssimo estado das academias tem afastado os moradores e atraído cada vez mais a criminalidade. E a dona Maria se preocupa que a situação possa piorar ainda mais. Eu esperava que eles faziam isso aqui, eu acertava tudo, eu arrumava, ficava bonitinho, né? Porque olha a anarquia, tudo quebrado. Diante das circunstâncias, a administração municipal diz que tem feito a manutenção das academias constantemente e tem pensado até em implantar espaços com novos equipamentos. Nos próximos meses a gente vai ver que quase todas essas academias que estão instaladas na cidade passam por esse processo de reforma, de manutenção de uma forma um pouco mais eficiente, mais eficaz.